Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Todos nós tentamos viver com todos os próximos passos calculados Sempre buscando a perfeição Mas a verdade é que isso é impossível A vida sempre nos traz surpresas E quando isso acontece Precisamos nos virar do improviso Quando achamos que tudo está monótono Tudo pode mudar Basta estar vivo para correr o risco de ser surpreendido Uma das coisas mais belas da vida São as surpresas que elas nos reservam E foi desta forma Que Deus fez com os papais Rodrigo e Priscila Juntos passaram a viver Os melhores momentos de suas vidas Acompanhados dos filhos Natan e Gabriel Onde as bênçãos de Deus Se fizeram presentes no matrimônio Mas o melhor mesmo Estava por vir Pois Deus Com sua doce grandeza Resolve mandar para eles Um lindo presente Vindo do céu Loving can hurt Loving can hurt Sometimes But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive A alegria foi tamanha Quando descobriram E mais ainda Com a revelação de que seria 5, 4, 3, 2, 1 So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby Only words complete Inside these pages You just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home I want to know And now it's all for you Consul, está pra post And now it's all for you And it's all for you An Cara Quando the story Vem from the shoe To be left And now it's all for you And now it's all for you And now it's all for you Tум, now it's all for you Filha, nós estamos aqui, esse dia é um momento muito especial Falta duas horas para você nascer Você é uma criança preparada por Deus, muito desejada Há muitos anos já não temos a hora de te conhecer E a mamãe te ama muito já, filha Você é o amor da nossa vida, a gente te ama Oi pai Coisa mais fofa Ela é polaca É polaca, é polaca É polaca, é polaca É polaca, é polaca Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você E no dia 23 de junho de 2020, às 20 horas e 27 minutos, o nascimento da princesa mais aguardada da Terra Eu lembro do cheirinho quando você nasceu Ainda tem uma roupinha que você vestiu De cada manada, os seus olhos procuram dos meus O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles O tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar as coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar as coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Quanto amor, quanta emoção A cada dia que passava Mais tinham a certeza Do grande amor de Deus por suas vidas Com a chegada desse lindo serzinho Que transformou a vida de todos para melhor E sem dizer uma só palavra Potencializou o maior e melhor sentimento do mundo neles O amor Pra viver seu primeiro ano outra vez E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Helena, minha filha amada Hoje estamos comemorando o seu primeiro aninho Que alegria poder viver este momento, meu amor Agradeço a Deus pelo privilégio em ser sua mãe Como eu te amo Você é um pedacinho do céu em nossa casa Você floresce amor e alegria Acordar todas as manhãs e ver o seu sorriso Me faz ver o quanto Deus é perfeito e bom Saiba, filha, que a mamãe e o papai estarão sempre ao seu lado Te protegendo, te amando Que Deus te abençoe, minha princesinha Que você se torne uma mulher incrível Aonde você passar, que todos vejam a luz de Jesus em sua vida Filha, agradeço a Deus todos os dias Por ter você e uma família tão abençoada Você é uma princesa Que só veio cumprimentar a nossa felicidade Você me fez descobrir O que é amar uma filha de verdade Um amor puro e sem limites Que transborda no peito Muito obrigado Por ter me dado essa responsabilidade tão linda E de ser o seu pai Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a ave e letra embala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Parabéns querida e amada Helena Pelo seu primeiro aninho Obrigado 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 Obrigado